Indicações para a Comissão Mista da Reforma Tributária ficam para a semana que vem. Levi Guimarães. O processo para instalar a Comissão Mista da Reforma Tributária no Congresso Nacional pouco avançou nesta quinta-feira. Havia uma expectativa por parte dos mais otimistas de que todos os 50 membros do colegiado fossem indicados pelos respectivos líderes partidários. Serão 25 deputados e 25 senadores. Caso isso acontecesse, já seria possível publicar a criação e deixar tudo pronto para o início dos trabalhos. Porém, apenas alguns partidos como o PSDB, o Podemos, Novo e PSD definiram quais parlamentares vão participar das discussões. Nem mesmo o PSL, partido que ainda tem a maioria da base de apoio do governo Jair Bolsonaro, anunciou os membros. Já lideranças do PT disseram que só devem indicar os membros na segunda-feira. Mesmo assim, a previsão para o início das atividades continua sendo terça-feira da semana que vem. Na primeira reunião, vai ser oficializado o presidente da comissão, que por acordo será o senador Roberto Rocha, do PSDB. O relator, responsável por elaborar a proposta final, é o deputado Agnaldo Ribeiro, do Progressistas. A comissão mista ficará responsável por unificar as propostas de reforma tributária que tramitam na Câmara e no Senado, além de acatar sugestões do governo. De Brasília, Levi Guimarães.